e fala pessoal beleza sejam todos bem-vindos ao canal tô de volta vou trazer aí mais um vídeo aí como tirar o online do whatsapp se você não aprendeu vai aprender nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês também dois apps aí que usa para tirar online para você utilizar o whatsapp sem ser incomodado beleza peço a vocês que deixe o like nesse vídeo fortalecer aí se não é inscrito ainda tá vendo o vídeo pela primeira vez se inscreve ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal beleza galera é isso bora para o vídeo bom pessoal se você não gosta incomodado tem vários grupos aí no whatsapp e não quer receber uma mensagem que é utilizar o whatsapp continuar escrevendo e offline a gente vai mostrar para vocês aí como ficar é tirar online beleza vamos lá a primeira coisa que vão fazer é entrar em configurações e procurar pela aplicativos vamos procurar o whatsapp aqui você pode escrever aqui em cima ou você pode procurar ele aqui ele sempre fica lá embaixo que vamos entrar aqui e vamos vir aqui em dados móveis aqui em dados móveis vocês vão tirar aqui ó permitir dados em segundo plano vocês vão desmarcar aí ok e agora a gente vai lá no whatsapp vamos lá no whatsapp vou mostrar para vocês agora então pessoal aqui no whatsapp a gente vai vir aqui nos três pontinhos vamos vir aqui em configurações e aqui a gente vai entrar aqui em conta ok privacidade e aqui em privacidade você vai vir aqui visto por último você pode colocar ninguém ok então toda vez aqui que a pessoa entrar aí vai ver seu visto por último e aqui você pode recados aqui ó você pode colocar ninguém tem recado ninguém então você vai ficar totalmente aí tirar online a gente vai e agora utilizar dois aplicativo que vou mostrar para vocês esse aplicativo tem aí na play store ok é o free chat e o zen vou mostrar a funcionalidade de cada um beleza vamos lá então pessoal a gente vai testar aqui o free chat esse app aí ele tem na play store ok aqui ele pede para você dar as permissões aí do aplicativo vamos procurar ele aqui esse aplicativo aqui é bacana galera quando você entrar aí você vai utilizar somente o app ok então não vai entrar no whatsapp então então as mensagens vão aparecer aí no aplicativo você vai ler e não se você quiser responder você responde se não quiser você só vai ler essas mensagens beleza então a gente vai vir aqui vamos procurar o aplicativo aqui ok já ativei aqui vamos vir aqui na setinha clicamos aqui e aqui já tá tudo configurado vamos vir aqui em configurações você pode escolher a cor aí das mensagens que chegar aí no whatsapp ok e aqui você pode remover e aqui você pode remover essas etapas aí você quiser remover mas deixa assim certinho então toda vez que você entrar aí aqui é aqui você vai ler as mensagens e vai continuar aí é offline vamos segundo aplicativo então pessoal segundo app aí que a gente vai utilizar o zen esse aplicativo famosinho todo mundo conhece a gente vai vir próximo aqui você vai vir próximo de novo aqui ele vai mostrando as opções aí do aplicativo aqui você vai marcar aí as opções se você quiser marcar só o whatsapp se marca se você não quiser você deixa os três aí que é o mensagem o instagram e whatsapp vamos vir aqui em próximo aqui você vai marcar aí a opção do app pronto já tá aqui para você utilizar aí aqui você pode utilizar o mensagem o mensagem aqui o whatsapp e aqui o instagram aqui né bacana a prioridade aqui é o whatsapp então vamos vir aqui então talvez receber uma mensagem aí no aplicativo você pode ler aqui e se quiser responder você responde galera aqui são as configurações do zen então é isso aí que eu vim trazer para vocês se você gostou aí desse tutorial compartilha com seus amigos e é isso vou ficando por aqui um abraço até o próximo vídeo e aí e aí